Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o nosso Missile Commander, com o Allegro, a gente deixou ele assim né, com os objetos na tela, sendo controlado pelo mouse aí, o alvo, ok, vamos continuar, agora a gente vai fazer o sistema do controle né, como é com o mouse, é um pouco diferente, vamos criar uma variável estática tipo booleana, vai ser a nossa chavinha, a nossa aqui né, começando ali com o false, eu vou remover a parte que controla o raio do nosso objeto né, o ângulo dele, e vou colar aqui dentro da função de controle, ok, aqui a gente vai colocar a nossa fórmula, vai ser essa funçãozinha aqui, Atam2, ela vai pegar o ângulo da reta né, vai pegar os valores para a gente em graus, eu vou ter que converter a fórmula para fix, tanto para o eixo x, quanto para o y, vou pegar o nosso canal, que aponta para o y, posição y do canhão, vou adicionar a metade da altura do nosso canhão né, h dividido por 2, e agora eu vou pegar a posição do mouse, vai ser menos o mouse underline y, ok, fecha aí o parênteses, e agora eu coloco uma vírgula, vou fazer o resto aqui embaixo, é a mesma coisa né, só vou inverter de y para x, e de h para w, o mouse também, o mouse x, beleza, ponto e vírgula, e tá pronta aí a nossa função que controla o canhão pelo mouse, confesso que eu não entendo muito bem isso aqui não né, só fiz umas pesquisas aí, testei, não deu certo, aí eu fiquei fuçando, fuçando até que eu consegui fazer os valores funcionarem aí, beleza ó, o canhão se movimentando, joia joia, parte mais difícil aí, bom agora a gente vai nas variáveis de tipo inteira, vou colocar a maioria bateria aqui, vai ser o número de tiros, nshot, começar ali com 0, vai ter o limite né, quanto que a gente vai poder atirar, o número de bateria, a bateria de ataque né, os mísseis que vão vir atacar a gente por fase, começar ali com 0, vou arrumar esses valores depois, os estágios, as fases né, começar ali pela primeira fase, e uma que vai ser o tempo do ataque né, time attack, iniciando com 0 também, belezinha, agora a gente vai criar um objeto pra gente poder tá controlando os tiros, vai ser o objeto também, bom pra gente já ir praticando né, aqui é um documento novo, vai ser a explosão, eu já vou colar o código tudo aqui, que a gente já fez várias vezes né, já deu pra pegar, vai ter o x, o y e o raio, ok, aqui o construtor não precisa iniciar nada, os valores já vem prefixos, aqui na funçãozinha de show, a gente vai receber o buffer né, e a gente vai fazer um tratamento aí pro nosso tiro, fazer a animação dele, se caso o shot for verdadeiro, eu atirei, e o raio for 0, for falso né, ele é ali, então ele vai fazer o que tá aqui, o x vai se igualar com a posição do mouse, do nosso alvo, e o y também, posição x e posição y do nosso tiro, ela vai tá acompanhando o mouse, mas só por um momento, só na hora que você aperta o botão né, vou passar o raio também pra 1, pra ele não entrar mais aqui né, só vai entrar se for 0, beleza, bom agora eu vou fazer nosso tiro crescer né, vai ser um círculo, e aqui eu vou colocar um else if, se caso o nosso tiro for verdadeiro ainda, e o raio for menor que 50, eu vou fazer ele crescer, vai ser r mais mais, aí tá contando né, dois, três, quatro, até dar 50, quando der 50, ele vai parar de crescer e vai desaparecer, aqui eu vou criar nosso círculo, nosso tiro, círculo fio, círculo preenchido, vai receber o buffer, a posição x, a posição y, o raio que é o tamanho dele, a cor, a gente vai utilizar o make call, 255, 255, vermelho, amarelo, e o raio vezes 5, conforme o raio for aumentando, ele vai ficar trocando de cor né, vai ir ficando branco, ok, o pessoal faz animação do jeito que achar melhor né, que é só um exemplo, peraí, deixa eu trocar a fonte aqui, essa fonte não tá legal, vou colocar o original ali, que é consulas, belezinha, só aumentar aqui, else, caso nenhuma dessas condições forem verdadeiras, eu vou passar o shot para falso né, não vai tá mais atirando, a posição x eu vou tá escondendo o nosso tiro, colocar em menos 100, e vou passar o raio para zero, assim eu vou poder atirar novamente, ok, vou colocar logo aqui o, a linha que segue o míssil, vai ser um míssil, a linha vai seguir ela, quando ele for menor que 4 é uma cor, menor que 8 é outra cor, só pra fazer uma graça aí, ele vai trocar de cores, deixar a chavinha aqui, colocar um ponto e vírgula, porque é uma classe né, e vamos salvar aqui o nosso documento, a pasta source, o nome dele vai ser explosión, não pode pôr til né, e só vai como header, como h, explosión.h, belezinha, só fechar aqui, já é jóia, vamos incluir logo aqui, sempre esqueça, include, explosión.h, e agora a gente vai criar o nosso objeto né, os nossos tiros, vão ser 6 tiros, ponteiro né, chamado de shot, e é isso aí, na verdade estou declarando né, vou criar ele aqui embaixo, dentro do man, vou aproveitar o laço for aqui, como ele é 6, utilizo pra fazer o estilo também, shot, igual a new explosion, e ele não recebe parâmetros, só alinhar aqui, porque o nosso construtor também não tem parâmetros, vou mostrar, eles já são pré-definidos, então não precisa pôr, bem fácil né, bom, pra desenhar é a mesma coisa, vou utilizar o laço for ali, que já está pronto, tem a de 6, e ele vai estar exibindo com o show, todos os nossos tiros, só que eles não vão aparecer ainda né, que eles estão em menos 100 lá, estão escondidos, ele recebe o buffer, ó, o nosso programa deu um erro aqui ó, ele está dizendo que é o buffer, e a imagem, mas não é não, primeira vez que eu vejo o programa errar ó, apenas o buffer, só um atributo aí que a gente vai enviar, vamos aqui embaixo, e vamos fazer o sisteminha pro tiro, mouse B a gente sabe que quando clica, se eu cliquei com o mouse, o nosso K for falso, ele é lá em cima né, e a posição Y do mouse for menor que 470, eu não quero que só te tiro lá na nossa cidade né, não a gente mesmo vai destruir, o shot vai ser igual a true, ele vai estar atirando, o tiro zero né, eu vou fazer um teste com o primeiro tiro aí, depois a gente vai fazer os demais, vou passar aqui o nosso K para falso, se caso eu estiver segurando o botão do mouse, ele continua sendo verdadeiro, aí eu não posso atirar de novo, eu tenho que soltar o botão do mouse e apertar outra vez, ok, a nossa travinha aí, aqui é a setinha né, linguagem C, vamos fazer um teste, joia joia, o tiro crescendo né, o círculo, desenho do raio, ele troca de cor, o tiro também troca de cor, vai ficando branco né, e é isso aí, se o pessoal quiser fazer uma animação diferente né, começar a se aventurar aí, beleza, agora a gente vai fazer o sistema né, só vou poder atirar, se eu tiver bater, a bateria, se eu tiver sob ataque, é para poder fazer uma introduçãozinha né, então aqui dentro, e quando eu pressionar o tiro, eu preciso saber se eu tenho tiro para poder atirar, então o número de shots, se ele for igual a 5, e se o nosso shot zero né, nosso primeiro tiro, se ele for verdadeiro, ou seja, ele ainda está atirando, não explodiu ainda, eu não posso atirar mais né, eu tenho que ter um espaço de 0 a 5 para poder atirar, ou se o número de for menor que 5, e o nosso próximo tiro, vou colocar aqui, shot mais 1, se ele for verdadeiro, eu também não posso atirar mais né, já dei uma volta ali nos 5 tiros, então eu vou colocar um som aqui, vou deixar para fazer isso depois, um som de que não pode atirar né, negando o tiro, caso não, caso não esteja nessas condições, eu vou poder atirar, então eu vou passar o tiro que eu estou trabalhando para verdadeiro, um dos 5 né, bom, dando certo aqui, eu vou estar passando o nosso número de tiros, para mais um né, e shot mais mais, se ele for maior que 5, ele volta a ser zero, beleza, dessa forma eu posso atirar 5 vezes, aqui é N shot, tá erradinho aqui, fechar aqui a chavinha, e vamos fazer um teste, beleza, eu não posso começar o jogo ainda né, tá bloqueado, porque eu não tenho bateria, bateria começa com 0, eu vou passar ela aqui com o espaço, quando eu pressionar espaço e a bateria for 0, que ela é, ela vai passar C2, e eu vou passar o time attack para 100, é um intervalo aí, a gente vai usar isso depois, vamos testar, se eu apertar, se eu pressionar espaço, agora sim eu posso controlar o canhão, o jogo começou né, eu posso dar até 5 tiros seguidos, se eu der mais de 5 tiros, eu tenho que esperar o último apagar, para mim poder atirar novamente, não dá para ver isso agora, eu vou colocar um som para avisar que a gente estourou o limite, vou fazer isso na próxima né, vou colocar os sons do jogo, espero que o pessoal tenha gostado aí, e até a próxima aí galera, vamos continuar o nosso joguinho Missile Commander, valeu! Tchau!